Você cansou E tá tudo bem na vida Você se cansar Você chorou Mas você não é de aço Tá tudo bem chorar E essa dor Vai minando pouco a pouco a tua fé Mas o teu Deus Tá vendo tudo, é Ele quem Vai te manter de pé Ele não errou Quando te escolheu E não desistiu do que te prometeu E por mais que as circunstâncias digam não Ele continua sendo Deus Ele não errou quando te escolheu O cenário não muda os planos de Deus A realidade diz que é pra desistir Mas quando Ele entra em cena Tem recomeço onde era o fim Você cansou Você chorou E tá tudo bem na vida E tá tudo bem na vida Você se cansar Você chorou Mas você não é de aço Ele não errou quando te escolheu Mas você não é de aço Mas quando Ele entra em cena Tem continuidade na história Que Ele projetou Não acabou Não é o fim O Deus do recomeço E chegou aqui pra reescrever O que o homem apagou O que o homem apagou O que o homem apagou Tem continuidade na história Que Ele projetou Ele não errou quando te escolheu E não desistiu do que te prometeu E por mais que as circunstâncias digam não Ele continua sendo Deus Ele não errou quando te escolheu O cenário não muda os planos de Deus A realidade diz que é pra desistir Mas quando Ele entra em cena Tem recomeço onde era o fim É que quando Ele entra em cena Nada permanece do mesmo jeito Ele vai entrar em cena Pra operar milagres Tem recomeço onde era o fim Ele continua sendo Deus Ele não errou quando te escolheu O cenário não muda os planos de Deus A realidade diz que é pra desistir